Fala aí galera, beleza? Aqui é o Vagão do Sinistro Motoclube Trazendo pra vocês hoje mais um vídeo, mais um assunto sobre motoclubismo Não faça parte de um motoclube É isso aí pessoal, então vamos lá O porquê não faça parte de um motoclube? Antes de você querer fazer parte de um motoclube, você deve conhecê-lo Procure fazer algumas viagens com o motoclube que você pegou uma certa afinidade Procure conhecer as regras que esse motoclube tem Procure conhecer a ideologia desse motoclube Pra ver se encaixa com o seu perfil Aí depois que você ter essa noção, esse parâmetro Você pegar uma certa amizade com os integrantes daquele motoclube Já fez viagem, já visitou a sede do motoclube Frequentou os eventos que esse motoclube fez Você tem ali uma certa afinidade com ele Vai conhecer outro motoclube E faça a mesma coisa Vai fazer uma viagem com aquele pessoal Vai procurar entender um pouco da ideologia daquele motoclube Vai procurar conhecer as regras daquele motoclube Vê se você se adapta a um motoclube Porque eu não sei Eu vivo no motoclubismo há 23, 24 anos Então eu não sei hoje em dia qual que é a imagem que o motoclube Passa pras pessoas que querem entrar pro motoclube De repente ele vê na internet lá um vídeo Da galera passeando Pessoa se divertindo Conhecendo uns lugares novos Ele vê lá a festa O motoclube faz muita festa As festas da sede daquele motoclube bacana Ele já foi na comemoração do aniversário do motoclube Ele acha tudo lindo, maravilhoso E aí ele decide fazer parte daquele grupo seleto de amigos Afinal ele também tem uma moto Ele tem uma paixão pela moto E ele não gosta de andar sozinho Aí ele decide querer fazer parte do motoclube Pra pegar aquele comboio gostoso Pra conhecer pessoas novas Pra se divertir Pra conhecer lugares diferentes E realmente esse é o intuito do motoclube Conhecer lugares novos Pessoas novas Se divertir Fazer amizade E é isso daí que o clube Traz pra muitas pessoas Mas aí então eu digo pra vocês O porquê não fazer parte do motoclube Porque o título desse vídeo é Não faça parte do motoclube Não faça parte do motoclube Se você Não entender Como ele funciona Se você não concordar Com o regime interno daquele motoclube Procure Saber se o motoclube É idôneo Se tem o CNPJ Se o motoclube é sério Então se você Não se adapta A tudo isso daí Não faça parte do motoclube Porque quando você Entrar dentro do motoclube Vai sim Vai ter aquelas reuniões Dependendo do motoclube Se tiver uma sede Tem as escalas Tem as funções Que cada integrante tem que colaborar No motoclube Existem mensalidades Você vai ter que Ter ciência Que todo mês Você vai pra lá Contribuindo com 40 50 100 Dependendo de Cada clube É um valor Então você tem que saber Tudo isso Antes de fazer parte Do motoclube Pra quando você Entrar nesse motoclube Cara Você agarrar Agarrar Com unhas e dentes E honrar As cores desse motoclube E levar esse motoclube Até o último dia Da sua vida E não ficar pulando De clube em clube Defeitos Então as vezes Você Sai do motoclube Achando que Aquele motoclube É cheio de efeito Você vai pular Pro outro Aquele outro É pior Cara Então Conheça muito bem O motoclube Que você vai fazer parte Antes de você entrar Antes de você receber O convite De um motoclube Antes de você Se convidar Pra fazer parte Do motoclube Conheça bem Tire todas as suas dúvidas Sente com a diretoria Sente com o integrante Que é responsável Pela Efetivação Do seu cadastro Da sua entrada Tire todas as dúvidas Concordo com isso Não concordo Gostei disso Não gostei Se suas ideias Se o que você procura Pra sua vida Você encontrou Naquele clube Galera Vai em frente Porque motoclube É bom pra caralho Mano Vai em frente Velho Mas se não Faz parte Da sua ideologia Do seu jeito de ser Da sua convivência Se você não tem tempo Suficiente Pra se dedicar A um motoclube Desista Mano Não vai Roda sozinho Você quer por um colete Você quer por um colete Põe um colete Vai nos eventos Todo mundo vai te respeitar Do mesmo jeito Mas se você entrar Num motoclube O qual Muitos Te recebem De braços abertos Com todo carinho Te chama de irmão Te abraça Forte E você fazer Palhaçada Lá dentro Cara Vai rodar sozinho Mano Ou se você Ah não era isso Que eu queria Eu vou sair Porque cada clube Tem um estilo De ser Tem um jeito De ser Tem suas regras Algumas mais Baleáveis Alguns clubes Mais rígidos Alguns exigem Muito Da sua dedicação Outros nem tanto Então você tem que ver O qual Que se adapta mais Para você Ou melhor O qual Que você se adapta Ao clube Porque O clube Não vai moldar você Você tem que se moldar A ele O clube Já existe Há 10 15 20 anos Ou mais Então não é você Que vai entrar ali E vai mudar Toda a história A ideologia Do motoclube Você tem que se adaptar As regras Daquele clube E o principal Respeito Aos integrantes Principalmente Os integrantes mais velhos Os fundadores Que ali estão Se eles estão ali Dedicando seu tempo Para fazer A cada dia Um clube melhor E você Foi aceito Para isso O clube já está andando O clube já tem um nome O clube já tem um respeito E eles te aceitaram Seja grato Seja grato Porque quando você Colocar O colete Com as cores Com o brasão Daquele clube Você pode ter certeza Que dependendo do nome Do respeito Da consideração Que aquele clube tem Em âmbito nacional Você vai ser bem vindo Em qualquer lugar Você vai ser bem aceito Você vai ser respeitável É isso aí galera Vou ficando por aqui Se você não é inscrito Se inscreva Em nosso canal Ative o sininho Para receber As notificações E vou indo nessa Um abraço Do vagão Do sinistro Motoclube Fui Do sinistro 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 Obrigado.